Como que você conheceu o canal e quais vídeos você gosta mais? Olha, eu conheci o canal acompanhando canais como o do Clarion, do Pirula, do Yuri e outros canais relacionados a essa polêmica, especialmente porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre lógica. Na verdade, eu estava interessado nas discussões sobre lógica e falácias. E aí você apareceu, publicou um dos seus primeiros vídeos e eu fui acompanhando a partir daí. Não lembro como eu conheci, deve ter sido a indicação do Clarion, de algum outro blogueiro que eu seguia. Eu conheci seu vídeo quando o Clarion falou daqueles vídeos sobre Neo-Ateus. Vou procurar sobre você, acabei gostando. Bem, eu conheci o blog, mas por acaso mesmo, só vi na home do YouTube e essa garota lá assim, com a cara assim, sorrindo, aí foi lá, o que essa garota falou? Não é muito bem, mas eu acho que foi um amigo que me passou. Eu conheci o blog através de uma amiga, né, que a gente sempre teve esse contato em relação ao intercâmbio, a gente sempre teve esse interesse de estudar fora, e ela comentou comigo a respeito dos seus vídeos, assim, eu fui dar uma olhada, assim, realmente me interessei bastante. Eu não sei como eu conheci, foi Pirula, o Clarion, o outro, o Frank Java, que eu vi relacionado. Qual é a segunda pergunta? Quais os seus favoritos? Qual você gostou mais? O que mais me interessou que você fez no seu canal, foi sobre as curiosidades dos americanos, os hábitos de vidas deles, as diferenças entre os dois sistemas educacionais. E a questão da língua também, um dos vídeos que eu gostei muito foi aquele, você explicando, assim, do vocabulário, né, da língua, achei bem interessante. Às vezes a pessoa acha que é bem difícil, mas é, você vê que não tem essa dificuldade toda. Do cotidiano dos americanos, assim, eu achei bem legal, acho que... E o que eu gosto, eu gosto dos vídeos que você faz de comparação de cultura mesmo, e os do Ciências Sem Fronteiras, que eu tenho interesse em informações sobre. Cliquei lá, e achei muito legal, principalmente porque eu queria, parece que é eu que queria falar o que você está falando, entendeu? Eu queria... os assuntos que você aborda, são assuntos que eu gostaria de falar também. O vídeo que eu gosto dos seus, dos Estados Unidos, com os comparadas culturas, é bem maneiro, é, quando, como você falou, como aprendeu inglês, que foi, tipo, uma inspiração, ah, que ela aprendeu sozinha. E soube Ciências, porque eu queria fazer Ciências Biológicas na graduação, e, tipo, foi bem inspirador saber que alguém está conseguindo se dar bem no curso. E, valeu, Júlia!